Música Na minha opinião, tipo, é o campeonato mais importante, pelo menos lá no Brasil, que tem, né? Todo mundo que é do Brasil sonha vir pra cá. Daí, tipo, é um campeonato, um dos campeonatos mais foda que tem, né? Na verdade, o evento mais foda que tem, o maior evento amador do mundo, o evento mais famoso que existe, 25 anos de extracção, muito da hora, e prazer vir aqui todo ano, da hora que você vem, apresentar o Brasil aqui, ó. Música 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 Vamos lá! Obrigado por assistir! Obrigado.